Seguinte, eu tenho aqui galera A caixa secreta do PEC-CW Que eu recebi lá na BGS Vocês estão vendo aqui agora, essa caixa é uma caixa Do PEC-CW E tem um segredo aqui dentro galera, tem um segredo aqui dentro Então digam nos comentários o que vocês acham que tem dentro dessa caixa E no final do vídeo Se o Mike conseguir me matar Eu mostro o segredo dessa caixa, ok? Fala galera, quem fala é o PEC Contando aqui mais um vídeo Skyward Junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike E bom galera, esse vídeo Skyward Está tendo facecam, mas infelizmente Só a minha na Mike, por quê? Então galera, é o seguinte Como vocês devem saber, eu gravo com uma camerazinha Daí o arquivo fica muito pesado para enviar para o PEC E devido a uma internet ruim, não dá tempo Então eu já providenciei um webcam Que grava com a melhor qualidade e o arquivo fica menor Daí vai ficar mais fácil para enviar para o PEC E ter facecam em praticamente quase todos os vídeos do dia galera Exatamente Ou todos né Acho que praticamente todos né E legal galera, que a facecam do Mike é exatamente Desculpa não, a facecam não A câmera que o Mike comprou é exatamente igual a minha Então a qualidade de imagem vai ser exatamente Na verdade é exatamente não, vai ser a mesma E tem uma coisa galera Eu já vou propor um desafio aqui para o Mike Era para a gente propor esse desafio antes da partida de começar Ainda mais esse mapa que é meio complicado Porque a galera taca flash em você logo no começo Mas seguinte Mike, eu proponho um desafio para você nesse vídeo Que desafio? Estou com medo Seguinte, eu tenho aqui galera A caixa secreta do PEC-CW que eu recebi lá na BGS Vocês estão vendo aqui agora Essa caixa é uma caixa do PEC-CW É o segredo? E tem um segredo aqui dentro galera Tem um segredo aqui dentro Então diga nos comentários O que vocês acham que tem dentro dessa caixa E no final do vídeo Se o Mike conseguir me matar Eu mostro o segredo dessa caixa Ok? Só se eu consegui te matar? O que será que ela tem aqui dentro Mike? Eu acho que deve ser uma bomba Eu estou curioso hein Então galera Vendo então ó Vamos lá Mike Você tem que matar É um desafio Já vou propor esse desafio Ih Mike Está com nada não Está com nada não Estou com nada Você vai ver aqui cara Vou ter que provar minha vingança em outras pessoas Para depois deixar ela ser por último Ai Opa Mike Opa Mike Você está com medo? Você está querendo me pegar? Você está querendo me peitar? Eu vou te puxar desse trem Pode puxar eu aqui Quero ver se você aguenta peitar eu Estou bem Estou bem Estou tenso galera Eu quero saber que tem dentro dessas caixas Então Eu estou no time de vocês galera Quem está curioso aí Eu vou meio que Agregar Você quer saber o que tem aqui dentro dessa caixa? Vem me pegar Galera vocês querem saber o que tem dentro dessa caixa? Deixa o Mike me pegar Quer dizer Eita Hum rapaz Ei rapaz Agora aquela galera que fica falando mit Vai ficar falando agora nos vídeos Aném Vai criar aquela fanfic Matei Nossa quase Deixa eu criar uma barreira aqui contra o Mike galera Por que? Porque eu não quero mostrar o segredo Eu não quero mostrar o segredo O segredo é só meu Você vai mostrar o segredo Você vai mostrar o segredo Olha O cara suicidou hein O segredo Então eu vou pegar esse cara aqui primeiro Mas você não mata eu também Você não quer revelar sua caixa Vai me matar Não porque eu tenho medo de morrer Pronto peguei aqui O que você está no meio? Cuidado tem o cara atrás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Está tenso Está tenso Morreu Morreu o Peck Ah eu vou pegar esse cara Matei Boa Tem mais um cara aqui fazendo uma ponte Sozinho aqui Matei um cara Matei um cara Meu Deus Mike eu estou tenso Eu estou pegando fogo na partida Meu Deus Nossa quase que eu explodir aqui no canto Caraca o que aconteceu aqui Caraca Sai no meio? Estou no meio É Mike Você não quer vir aqui saber o segredo não? Vem me buscar Vem me pegar 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 Ih sujou uma galinha Ih sujou uma galinha aqui Você viu? Sério que sujou uma galinha? Essa galinha galera É a galinha que vai significar a minha vitória Ei por isso que você consiga essa muralha Isso é louco Será que eu tenho medo de você? Porque sabe o que eu consiga essa muralha? Hum Para me afastar de você Para me afastar de você Meu Deus Pé que tem outro cara ali Vai ali Pé aqui Ali atrás de você Pé aqui Estou entrando Vai Pé aqui Nossa Meu Deus Que tensão Que tensão Que tensão Estou fazendo a muralha Muralha contra o Mike Ai moço não vão Não Mike O que? Se afasta Se afasta Meu Deus Você não fez isso Mike Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu não viu Pra ver o CNT? Só tem nós dois Mike Pera aí Só tem nós dois mesmo? Só tem nós dois Você acha que eu vou roubar Que você arco e flecha? Rapaz Esqueceu quem é o Legolas? Esqueceu quem é o meu Deus O cara Pé a flecha explodiu Pode vir me quer Pode vir me quer Você não vai aguentar não Galera O segredo da caixa Nunca vai ser revelada Esqueceu o que eu quero ser aí Vem, vem Pode vir Vem, vem Vem Nossa Meu Deus Eu voltei Meu Deus Eu voltei Nossa Que que aconteceu? Que sorte Mike Eu sei Vou Não Para cima Eu voltei Aí galera Não foi válido O cara do servidor Ajudou o PEC O dono do MC Central Caraca galera Vou dar mais outra chance Para você Mike Outra chance Outra chance Qual que é o segredo Da caixa do PEC Tô curioso Galera Tô curioso Galera Ó Você para de me atiçar Ó Você para de me atiçar Você para de me atiçar Tô abrindo e fechando aqui Galera O que que será que tem Aqui dentro dessa caixa O que que será que tem Aqui dentro dessa caixa Escreve nos comentários A primeira ideia que você acha Que você tem Só pra você ver depois Se você acertou ou não E o legal Que daí você vai vendo Quem acertou ou não Entendeu Vamos supor Você escreve aqui Ah Eu acho que tem Sei lá Uma camiseta Daí você escreve Que tem uma camiseta E tipo Com isso você pode ver A galera que acertou Porque vai que tem Alguma pessoa Que é extremamente Sortuda E acertou Entendeu Daí a gente consegue ver Quem é sortudo Quem que é no canal Trazer caixa Sortudo Quem tem a sorte Quem que a gente vai pegar Pra falar os números Da Mega Sena Eu posso falar O que que é Eu não sei também O que é não galera Eu acho Que é uma Pepsi Uma Pepsi Uma Pepsi Na caixa De mistérios Do PEC Não faz sentido Você tem que ter uma coca É um mistério É um mistério mesmo galera Essa caixa aqui É tipo a caixa do David Jones Sabe onde é a caixa do David Jones Onde ele guardava O coração dele E tal E era a caixa milenar Mais segura do mundo E a chave ficava no cordão Em volta daqueles tentáculos dele Isso aqui é tipo um segredo Mais grandioso que aquilo lá Isso aqui é um segredo Que vai mudar tudo Meu Deus Eu não sei quem é galera Eu tô curioso Vamos para a sua partida Eu vou te matar agora Vamos lá então Fala a sala Deixa eu ver Ih rapaz Falam aí Falam aí 39 Entra no 39 Entrei Segredo do PEC Qual será Meu Deus Esse aqui vai ser complicado hein moço Oh uai Uai Tem um Doulon aqui Batman Que é o Doulon Mate aqui ó Beleza o Batman Você é bão do Doulon Eu errou aquele meme Ih rapaz Começou Ganhei Mike aí que tá Eu não ganhei Eu explodi Eu não explodi Eu chambrei Eu sombei O Wesley safadão Rapaz Ok E aí Mike O que você tá fazendo em cima moço Tudo bem Como é que tá Tô morregando a planta aqui Nessa flecha tenta jogar em mim Parece que não deu certo Então eu não tentei Aí que tá Ué Mike Você quer copiar minha estratégia Ah Você que fez minha estratégia O que Eu que inventei a estratégia É Mike Hoje a gente combate Amanhã a gente se abraça Aí que tá Eu vou explodir essa árvore Sua estratégia não funcionar Ó Ó Dessa vez me vingo Mike Vixe Mike Você tem outros problemas aí Meus capangas estão atrás de você agora Quero ver agora você pegar E matar eu E descobrir o segredo dessa caixa Vem doido Vem doido Vem Falcon Vem Falcon Vem doido também Todo povinho doido Quem é doido Povim Rapaz Ah tem um mosquito no meu pescoço Saiu Agora eu vou te matar Você tá com medo? Você tá com medo É A casa cavel de Do deserto Tem medo? Ah pegue tem um cara aqui Sai da minha ilha Matei Mike caiu na água? Não caiu? Caiu não Caiu? Acho que caiu na água Tem medo de água não Tem medo de água não Não deu aviso ali Que você matou ele Tá complicado a situação aqui Mike Tá complicado mesmo hein Ih rapaz Essa flechinha sua aí Você quer matar Aquele homem ali atrás Aquele homem ali atrás Ah meu Deus Meu jogo travou Meu jogo travou Mike Mike dá pause 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 a ação toda Não vale Pausei Pausei Parágrafo 3 Parágrafo 3 galera Fala ali ó Se o jogo estiver travando O segredo da caixa do Mike É do pack É interrompido por um momento Então vai quando despausar Você me fala Pronto despausou Despausou Despausou? Não Adeus segredo Não 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 Nossa Não Não Galera Vou descobrir a caixa pra vocês Não Foi válida a pesquisa da caixa ou não? Essa tarefa Eu quero mais uma tentativa Eu deixo o pack Dei mais uma tentativa Meu Deus Não Galera Seguinte Seguinte A caixa Meu Deus Não acredito nisso Como que você fez isso? Como que você fez isso? O cara é bom Atunivo Galera Eu quase Mike Eu tô aqui em Derpy Não sei se você viu Ela bateu e voltou Nossa Você não acredita que eu matei o cara ali agora Isso aconteceu? Peraí Quero ver então Seguinte Se você ganhar Essa partida Eu abra a caixa agora Agora Você abre a caixa agora? Ganha essa partida então Ganha Vai quero ver então Eu vou ganhar Você não acredita que eu matei o cara Tipo eu joguei a flecha nele Em vez dele ir pro lado Com o knockback Ele foi muito pra cima Ele foi muito pra cima mesmo Eu não vi Eu acabei não vi Eu tava tipo Eu filmei Eu vou mandar pra você Eu vou mandar pra você O cara não tem medo não Nossa Mike Vamos ver então Quero ver então Galera Deixa eu tomar essa aí Chega dessa caixa Você viu Você viu Minha flecha onda Tá muito alta Nossa senhora Também tem água pra caramba ali Que eu joguei hein Nossa senhora Um baldaga Esse aqui é um baldaga Um baldaga Num cartão infinito De dois Um baldaga fez outro aqui Uia Mike do céu Demidão Você tem dois inimigos Tem que matar esse cara aqui Que é o Juca E outro Deixa eu ver onde esse cara tá Juca Muriçoca O John Collin E esse John Collin Falou o que queria Revanche Mike Isso mesmo Revanche Um cara chamado John Collin Consegue matar Esse cara é louco Aí ó O John Collin matou De nolem Não é John Collin não De nolem De nolem Mas eu vou falar John Collin Galera Ele matou Ele matou o cara lá E esse cara no começo Da partida falou assim Mike eu vou me vingar Dessa vez Ele é um dos meus capangas Que tá aqui Que ele quer proteger O segredo da caixa do pack Quero ver então Se ele vai conseguir te matar Você vai morrer pra ele Coitado Se eu morrer pra esse cara Eu mudo meu nome pra Gersin São amantes E Uia Nossa hein Foi um coma hein Vem cá rapaz O который tá pedindo Print no lobby Vou escrever sim Daí meu Deus do céu Eu tenho um negócio Na minha frente Aqui é a caja da minha frente Eu não tô conseguindo escrever Ai tem uns e-trizeninho Rapaz Vem de um Tô nervoso Você não tá nervoso é nada. Ele ficou tão nervoso? Falou. É, então, o John Conley. John Conley! John Conley! Enfrentando a lenda, quem não fica nervoso? A lenda. A lenda, Max, sabe o que é a lenda? A lenda é o que tem aqui dentro. Lenda é o filme do Will Smith. Também, eu sou a lenda, né? O John Conley tá vindo, o John Conley tá vindo, Max, tá o EI? Que é o EI? Eu tô preparando. Melhor você montar um plano, hein, Mike? Um plano? Você tá com o N.P. o John Conley. Não vou conseguir matar ele, não. Eu tenho um plano. Ai! Eu tenho um plano, eu tenho um plano, Pek. Vê se ele tá vindo, vê se ele tá vindo. Tá bom, eu vou te avisar, vai. Enfim, eu sou o inimigo. Ó, ele tá com o Enderpill na mão. Tá com o Enderpill na mão. Ele tá olhando pra você, tá com o Enderpill na mão. Tá com o Enderpill. Nossa! O John Conley ganhou! No ar! As puxas foi no ar, meu Deus. Eu fiquei até sem falar. Eu fiquei até sem falar. Eu juro, eu fiquei tenso. O John Conley ganhou. Caraca, mas a disputa foi feita no ar, moço. O John Conley ganhou, rapaz. Nossa, galera, desculpa. Eu deixei de narrar uma muito maior época. Eu podia ter gritado alguma coisa maior emocionante. Tá para deixar a cena mais emocionante. Você ficou sem palavras? Eu fiquei sem palavras. Nossa, mas aí que tá... E agora? Vamos mais, última? Não. Você mereceu, Mike. Você mereceu. Você lutou bem. Eu mereci. Você mereceu. Eu vou revelar o segredo então dessa caixa. Meu Deus, galera. O que é o segredo dessa caixa? Galera, é o seguinte. Eu vou abrir então a caixa aqui, ó. Ela revela segredos milenares. O que tem nela? É o que é importante? Que foi entregue por um inscrito na BGS. Ou inscrita, não sei. Contém? Uma cabeça de gotim de madeira. Nossa. Será que alguém acertou? Será que alguém escreveu cabeça de gotim de madeira? Não sei. Bom, uma cabeça de gotim de madeira. Uma Carla de madeira. Olha só que da hora essa Carla, galera. Muito legal isso aqui. Muito legal isso aqui. Falando sério agora. Muito legal isso aqui. Olha que tá. Essa caixa foi azul? Aham. Eu tenho uma caixa dessa igualzinha a verde. Que eu ganhei também da mesma pessoa na BGS. E vai ser no próximo vídeo, Carla. Você tá de brincadeira? Juro que eu também tenho uma caixa mais seriosa. E eu vou ter que matar você pra liberar esse segredo? Sim. Só que não tem as mesmas coisas não, hein. É meio segredo. Vixe. Então, galera. Outra coisa. Isso aqui foi feito por outra pessoa. Um bonequinho do pack. Muito legal, por sinal. Muito da hora mesmo. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Eu não tô colocando muito pra frente, né. Vamos aqui, ó. Ó, o Guti e a Carla já estão trabalhando aqui já. Já estão fazendo aqui já que tem que fazer. Tá certinho, Guti. Tá certinho mesmo. Ó. Galera. Ah, e uma coisa. Eu tô segurando o Guti no meu desenho. Esse aqui é o Mike, ó. Segurando a Carla. Foi feito aqui também por uma pessoa. E, pra finalizar, um bloco de dirt e um bloco... Na verdade, é de grama e um bloco de gravel. Galera, esses são os segredos do pack. O que isso aqui quer dizer, Mike? O Guti e a Carla quer dizer que eu amo os dois. É como se fosse o meu coração, ok? Eu amo também terra e gravel. E também... Amo o Mike? Você me ama? Não. Não. Ah, não. Não falei isso no vídeo. Galera, não. Confundi, galera. Acabou de confundir que me ama, hein. Não, 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 não. Não, não, não. Pode começar a São Fique. Ah, começou. Ferrou. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Vocês gostaram desse novo estilo aí? Onde a gente vai pegando e mostrando alguns presentes que os inscritos entregaram. Jogando no Skyward, fazendo também uma espécie de aposta. Semana que vem, ou não sei quando, é a caixa do Mike, hein. E quem que será que tem na caixa do Mike? Já deixa os votos aí. Diga se você gostou desse estilo de gravação. Que da próxima vez quem vai gravar a Fiscan é o Mike. Então, se você gostou do vídeo e gostou do segredo da caixa do pack, deixa o meu favorito. Desculpa, galera, não falar quem que fez essa caixa, mas não tem nome na caixa. Tem que ter nome na caixa, hein. É, então. E eu não consigo ver quem que fez, porque se não tem o nome, não tem... Eu acho que na minha eles deixaram um papel dentro. Vou ver se tem na minha. Ah, boa, se tiver, porque, ó, não tem, tipo, nenhum, nada, tipo, escrito, desenhado, que dá pra identificar o nome. Então, me desculpa se você que fez a caixa tá aqui, ou se fez alguns dos outros desenhos que tem aqui, se não me engano, aqueles personagens pack e Mike, é, também. Tem outros vários desenhos que a gente também recebeu, deixa eu pegar aqui também, ó. Ai, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, ó, isso aqui, galera, ó. A gente recebeu isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que isso? Isso aqui é um pack e um Mike que o João Vitor, é, Viana Gomes fez. Bem da hora, né, moço? Ficou da hora. Ficou bem grande, aqui, ó, o tamanho da palma na minha mão, quase. Bem legal, bem legal mesmo. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa em favorito. Hoje a gente tem vídeo de Skywars, que foi esse, Minecraft, a série. Será que a gente conseguiu matar o Godzilla? Porque quando a gente encontrou o Godzilla, o episódio acabou. Ia acontecer uma coisa complicada. E, além disso, a gente tem outra gravação de outro jogo de terror que sai assim. Meu Deus, não gosto nem de lembrar dessa cena. Eu quase morri nesse jogo. Dessa vez eu quase estourei mesmo. Não, é que lá foi complicado mesmo. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa em favorito. Até o próximo vídeo. Falou, galera.